A população de bairros próximos ao Jardim São Carlos, em Alfenas, participou de uma feira de saúde. A Unifenas, por meio de seus estudantes, contribuiu com o evento. Permitiram acesso a serviços que, devido ao trabalho do dia a dia, nem todos têm oportunidade de desfrutar. Esta foi a proposta da feira. As ligas de saúde da Unifenas contribuíram e levaram para a população diversas orientações. No banheiro a gente encontra a maior parte dos nossos riscos. Por quê? Porque onde a gente toma banho está molhado, chão liso, é onde vai acontecer o maior tipo de queda. Por quê? Principalmente tem muita gente que tem o costume de colocar tapete. Então, tapete não é legal no banheiro. Agora com essa orientação eu já fico mais alerta ainda. Agora eu vou chegar em casa e já vou arrancar todo o tapete. Além das ligas formadas por alunos de farmácia, enfermagem e medicina, estudantes de educação física e nutrição da Unifenas também participaram da primeira feira de saúde do PSF Jardim São Carlos. Anualmente a gente pretende fazer uma feira sem voltar à saúde. Quem participou da primeira feira também pôde passar por triagem odontológica, realizar exames preventivos de câncer de mama e útero, tirar o seu cartão nacional do SUS e uma série de outros serviços que contribuem para a melhoria da qualidade da saúde da população. É importante, claro. Claro que é bom.